Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay. Hoje, semifinal de Uefas Champions League contra o Real Madrid, meus amigos do céu, vai ser o jogão. O gregado está 2x1 para a Internacional, estamos na frente, Real Madrid vai vir com tudo para cima da Internacional. Então vamos ficar espertos aí, vamos tentar garantir essa vaguinha na final aí, hein molecada? Então já vai deixando aquele like marotíssimo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, pare de perder tempo e se inscreva. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e taca aquela intro top aí. É isso aí rapaziada, hoje é dia de jogo, dia de Uefa, dia de semifinal contra o Real Madrid. Então já vai me seguindo lá nas redes sociais, caso quiser bater um papo comigo, os links estão aí na descrição, beleza? Bora lá para o jogo, vamos ver como é que está parado ali, ó. João Mário garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de abril, hein? Maravilha, João Mário, você vem jogando muito, você é um jogador muito importante para a gente aqui, cara. Vamos lá então, dia de jogo, a gente vai jogar fora de casa contra o Real, rapaziada. Vamos aí com o uniforme número 1, eles vão com o uniforme número 1 também. A galera está cansada, final de temporada está apertado, o negócio está complicado. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, vou atrasar o Nainggolan aqui no lugar do Vecino. Vou colocar o Vecino, é, o Vecino está um pouco mais cansado que o Brozovic. Vou colocar ali o João Mário, que está a zeradaço. Perissite vai entrar já como titular aqui. Vamos lá, Perissite, depende muito de você, meu amigo. Perissite, Politano, depois a gente tem aí o Sancho, qualquer coisa, De Vridi, o Keita Balde para entrar aí. Está todo mundo cansado, cara. Nesse final de temporada a gente está disputando três campeonatos. Para você que ainda não é inscrito, está chegando agora, a gente está disputando aí a final, vai disputar a final da Copa Nacional. E estamos aí com três pontos a menos aí, quase chegando no primeiro colocado da Série A team aí. E estamos agora aqui na semifinal contra o Real Madrid, a UEFA Champions League. Então, final de temporada, mais do que corrido para a Internacional aqui. Então, vamos lá, lendário, cinco minutos, o tempo está fechado. Agregado dois a um para a Inter. Vamos, Inter! São imagens da preparação do aquecimento de Mauro Icardi. Ele é o atual artigoiro... Mauro Mito Icardi se aquecendo aí, braçaderia de capitão. Lembrando que a gente vai ter que cortar pedaço aqui, molecada, por causa da musiquinha e não tomar uma flag. Zero a zero, rola a bola, a bola é deles. Vamos, Inter, vamos classificar para a final. Olha o Real Madrid, vem aqui com o Bale, tira ela aí, viu? Boa, 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 boa. Olha o Icardi, ele voltou ali para brigar pela bola. Vem golan, João Mário, Pulisic, está todo mundo atrás ali, ajudando na marcação. Todo mundo voltou, Pulisic recuperou uma boa bola com o Icardi. Boa, 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 João Mário. Olha lá, o Perisic está subindo na velocidade. Vai, Perisic, esse é o Mito. Cortou para o meio, saiu. Olha o Perisic batendo por cima. Passa perto para caramba, molecada, essa bola do Perisic. Perisic, Mito, voltou a tempo aí de... Olha aí, ó, 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 ó. Nossa senhora, se essa bola entra, hein? O Perisic voltou a tempo de disputar aí os jogos importantes para a Internacional. Olha aí, muito bom, Perisic. João Mário, mais mito do que nunca, roubou essa bola, colocou o Perisic ali, ó. Nossa, Icardi do céu, o que é isso? Que bola é essa? Olha, a marcação está chegando a milhão. A bola no Icardi, a Icardi bateu para o gol! Laço! Bora, Icardi! 3x1, obrigado, rapaziada. Rapaziada, isso aqui é um sonho acontecer, moleque, cara. O que é isso, mano? O cara que não jogava no lendário, está com tudo, está com tudo aí para ir para a final, cara. Está com tudo para ir para a final de UEFA Champions League na minha primeira, na minha primeira temporada, no meu primeiro modo carreira aqui no canal. Meu Deus do céu, eu não acredito, velho, eu não acredito, mano. Top demais, Mauro Icardi, você é o cara, meu irmão, você é o cara. Ih, rapaziada, olha, isso é chato de ver, o gol foi bugado. A bola passou por dentro das costas do Pulisic. Vocês viram isso daí? Puta, que sacanagem, mano. Aí, bora lá, bora lá, rapaziada. Ainda bem que pelo menos o bug foi a nosso favor dessa vez. Olha a bola do Real Madrid, vem aqui com o Vinícius Júnior, atrasou para o Marcelo, quem é que tira de lá? Boa, Delicte. Grosovic já arrumou um passe maravilhoso aqui para João Mário sair na velocidade. Quem é que chega aqui? É o Naingolã. Belíssima bola para o Mauro Icardi. Posição legal, a marcação chegou. Mauro Icardi cortou para o meio, cruzamento na Inglaterra, vem chegando. Mais um da Internacional! Real Madrid vai tomando uma entubada, velho. 4x1 para a Inter aqui em cima do Real Madrid. No placar agregado, 2x0 no jogo de hoje aqui na casa do Real, rapaziada. Naingolã, fazendo um gol de cabeça aí com a belíssima bola do Mauro Mito Icardi. 2x0, molecada. Não esperava mais nunca para um placar como esse aqui. João Mário, Icardi, bolão, Pulisic, Icardi, dominou para bater para o gol! Curtou a salva de novo ali o Real Madrid tomar mais um, cara! Caralho, meu Deus! Olha o Mauro Icardi, dominou bonito! Bateu com a perna esquerda e essa bola... Tineresso, Tineresso! Curtou a salva o Real Madrid tomar mais um, escanteio para a Internacional! Vamos jogar essa bola na área, partiu, bateu, olha lá o Naingolã, cabeceou! Tira de lá o Real Madrid, é mais um escanteio! Mais um escanteio para a Internacional aqui! Pericite cobrou a bola, vai de novo em cima do Naingolã, tira de lá, zaga! A pita, o espina! A pita aqui é o final do primeiro tempo, o juizão ergue o braço, vamos levando aí uma vitória maravilhosa para o vestiário, dá para a gente voltar aqui de cabeça, bem fria aqui, rapaziada, 2x0, 4x1 no agregado. Vamos fazer uma substituição aqui, vamos ver aqui quem que a gente tem aqui para substituir. Cara, é o seguinte, eu vou colocar aqui o Vecino, que está um pouco mais descansado aqui o Kiko Brozovic, Pericite vai ficar, Mauro Icardi, Mauro, Mito, Mito Icardi vai sair para a entrada do Lautaro Martínez. E agora eu vou colocar, acho que o Itabaldeia, o Itabaldeia está cansado também. Eu vou deixar assim por enquanto, rapaziada, vamos deixar a galera descansar mais um pouquinho e vamos voltar somente com essas alterações aqui para o segundo tempo, 2x0 para a Internacional e a bola é nossa. Olha o Nainggolan, subiu bonito, Pulisicite, nossa, não tem nem o que falar, meus amigos, não tem nem o que falar, rapaziada. Que bolão do Pulisicite, cara, Pulisicite viu o Nainggolan, esperou o Nainggolan subir, olha o Nainggolan subindo aqui lá de trás, Pulisicite arrumou um belíssimo lançamento, domínio e finalização do Nainggolan, não tem nem o que falar, né? Olha a curva que a bola fez, pegou ali de peito, de pé, Nainggolmito fazendo mais um aqui, é 3x0 Internacional e, impressionante, que era impressionante. Olha o Casemiro vindo com a bola, João Mário, Modric, João Mário estava em cima dele, atrasou ali para Marcelo, quem está ali é o Pulisicite, tomou a frente do Marcelo Pulisicite, o Marcelo tomou a frente do Pulisicite também, rapaz, deixa barato não, Real Madrid ainda segue aqui no ataque com o Vinícius Júnior, olha o cruzamento imóvel, Nossa Senhora, a zaga ficou dormindo, o Beio coloca ali, faz o gol de honra do Real Madrid, é 5x2 aqui no agregado, rapaziada, 55 minutos de jogo, o Real Madrid faz o primeiro, a gente não pode deixar o Real Madrid gostar do jogo, hein? Olha a zaga ali, cara, o Mendy ficou dormindo ali, não foi buscar o rebote, o Beio foi mais esperto, foi lá e colocou para dentro do gol da Internacional, aqui, ó, quase que a gente chega ali ainda com o De Ligt ou com o Rondonovic, mas a bola foi ali na gaveta. 3x1, rapaziada, 5x2 no agregado, bora, 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 Inter! Escanteio para o Real Madrid, bola na área, Rondonovic faz a defesa e manda para a linha de fundo, o Real Madrid está gostando do jogo, molecada, 67 minutos, ele está esperto. Olha o Marcelo, meu Deus do céu, Marcelo! Marcelo fazendo o gol aí para o Real Madrid, uma cabeçada na gaveta ali, comemora ali com o Beio, com o Lucas Vazquez, olha a jogada do Real Madrid, jogada ensaiada no escanteio aí, olha o Marcelo, cara, que cabeçada que o Marcelo aceitou, aceitou, não, acertou, né, rapaziada, acertou um belo cabeceio ali, o Marcelo, olha aí, mano do céu essa bola, acordou a coruja que estava dormindo ali, é 3x2 para a Inter, mano, o Real Madrid está chegando, vamos ficar esperto com esse placar aqui, molecada. E termina o jogo, Internacional, na final da UEFA Champions League, meu Deus do céu, rapaziada, é incrível, cara, é no mínimo incrível, é Internacional superando tudo e todos, e vai aqui a final da UEFA Champions League, e que placar no agregado em cima do Real Madrid, 5x3 aqui para a Internacional e vencemos os dois jogos aqui, rapaziada. Mauro Mito e Cardi ali com a nota 9,4, é o jogador da partida. Bora para o treino da semana, rapaziada, C-A-A-D-C, foi um treino meio ruimzinho, né, foi ruimzinho, o Sancho que deu a mitada ali, ah, nos dois treinos, hein, Sancho, Mito. Então é o seguinte, rapaziada, temos a chance que precisávamos, o Atalanta venceu a Lazio por 2x1, Lazio 35 jogos, 71 pontos, Internacional, um jogo a menos, 68, já sabe o que isso quer dizer, né, rapaziada, quer dizer que esse jogo que a gente tem agora aqui contra o Kievo Verona é o jogo muito, muito importante para a Internacional e temos obrigação de vencer esse jogo. Então bora lá para o jogo, rapaziada. Ah, Kievo Verona, não venha complicar minha vida, hein, molecada. Eu vou jogar de uniforme número 2 e eles vão jogar de uniforme número 1. O time que vai a campo já é conhecido por todos, eu vou deixar assim mesmo. Então vou começar a partida, lendário, 5 minutos, até esqueci de ler a parada porque é muita pressão. Chega mais que daqui a pouco tem o Joko Dental, senhor do FIFA, estádio San Siro, Milão, já foi a casa do Kievo Verona. Hoje ele está apenas um governista por aqui, contando o papo com seus amigos, estamos chegando. Claro que a gente espera... Bora cortar aí, rapaziada. A gente precisa muito dessa vitória. Vamos, Internacional e vamos vencer, Internacional e... Tenta chegar ao Versálico, tenta se recompor à defesa da Inter. Nossa, mano, não acredito. Tira a bola, bate, rebate, bate, rebate e sempre sobra para o atacante do time adversário. Fazer um gol. 1x0 para o Kievo Verona aos 24 minutos, mano. Eu não acredito, velho. O jogo que a gente precisa vencer, que a gente pega um time teoricamente mais fraco, o time cresce demais, velho. Cresce demais e começa a abrir o placar aí. 1x0 para o Kievo Verona, molecada. Vamos, Inter, vamos buscar esse placar, molecada. Pulisic, olha o Mauricardi passando. A bola é para ele. Vai, Mauricardi, de primeira. A bola passa pela... Não entra, cara, não acredito. Nossa, velho do céu. Olha aí, mano, o toquinho do Mauricardi ali. O goleiro saiu. Tinha ficado para trás, já a bola passa. Nossa, mano. Tiro de meta para o Kievo Verona. Vamos, Inter. Olha o Mauricardi, descolou. Bolão, vai na Engolã, faz na Engolã. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. 28 minutos na Engolã. Empata o jogo aqui para a Internacional. Aqui é Inter, rapaz. Olha, o Icardi. Que bolão, velho. Que bolão do Icardi. Finalização maravilhosa. Dona Engolã empatando o jogo aqui para a Internacional. Está tudo igual. 1x1, rapaziada. Olha o Brozovich. Enfiou um bolão aqui para o Politano. Conseguiu o domínio. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Passe, Icardi. A bola é sua, meu irmão. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Na velocidade. Invadiu a área. É pênalti. É penalidade máxima em cima do Mauricardi. Olha, Juiz, eu não sei não, cara. Não quero falar não. Não quero botar fogo aí, mas... Olha, ia chutar para o gol, cara. É um cartãozinho, pelo menos, né? Ficou barato. É um pênalti para o Mauricardi. Vamos, vamos, Mito. Vamos, Mito. Olha aí. Agora a bola é para ir alta. Em defesa, bateu. Nem assim a bola foi alta, mas é gol, cara. É gol. A gente consegue a virada em cima do Kielo Verona aí. Em menos de 10 minutos, rapaziada. Mito, o Mauricardi faz o dele. Dá assistência para um e faz o outro. Bateu bonito. Mano, não sei como é que faz para bater mais alta não, velho. Vocês viram até onde eu enchi a barrinha, cara. Mas que aquilo ali, a bola vai para fora, mano. E olha essa bola. Foi ainda abaixo da meia altura. Ainda bem que o goleiro não pulou. O Mauricardi converte e faz ali 2x1 para a Inter. Vecino. Quem está passando lá embaixo é o Pulisic. Boa bola para o Naingolã. Ai, eu tentei o passe de volta para o Pulisic. Tira de lá. Mas ergue o braço, o juiz aponta ali. O meio de campo é final de primeiro tempo, rapaziada. Estamos ganhando aqui de virada, hein, molecada. De virada. 2x1. Gol do Naingolã e gol do Mito. E card. Foi do Naingolã o gol? Acho que foi, né? Vamos fazer uma substituição aqui, rapaziada. Vou atrasar o Naingolã. Vou tirar o Vecino. Aquela mesma de sempre. João Mário vai entrar. Politano sai. Pericite entra. Pulisic sai. E Balder entra ali também. Cara, acho que eu não vou colocar o Balder não, mano. Eu vou colocar... Não, eu vou colocar o Balder. Vamos colocar o Balder para jogar. Vamos reforçar o nosso ataque. E é isso daí, mano. É isso aí. Vamos voltar para o segundo tempo com força total aqui, rapaziada. Eu quero a vitória. Eu quero encostar no líder. Olha a bola com o Balder. Moleque, você não pode perder esse gol, Balder. Você é louco, mano. Eu não consegui nem falar. Eu não consegui nem falar. Olha a bola que o Card ajeitou para o Balder. Como que você perde esse gol de frente, Balder? Não pode perder, meu irmão. Se recupera bem no lance. Perdi a bola de novo. Vamos, 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 vamos. Ai, é falta. É falta, é falta, é falta. Eu sei, juiz. Eu sei. Eu acertei o jogador sem querer. Screen in ar. Ai, cartãozinho amarelo. Ainda bem. É isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. 70 minutos de jogo, rapaziada. O jogo não para. O jogo é lá e cá. Aqui, no Verona, tem uma bola para cobrar. Olha! Ah! Que isso, mano. Como que o cara me chuta uma bola de lá no meio de campo e acha um cara livre no meio de todo mundo? Como que ele conseguiu essa cabeçada, velho? Ô, Internacional. Vamos acordar, cara. Olha aí, velho. Que lance é esse? Como que você toma um gol desse, cara? Nem a câmera acompanha. Nem a câmera acompanha o gol, cara. Olha aí, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí, eu vou falar para você, velho. Tem coisa que só o FIFA faz por você. 2x2, rapaziada. Que perigo, mano. Vamos lá, Engolã. Vamos sair rápido nesse contra-ataque, meu irmão. Vai, Balder. Sobe, Balder. Não, Balder. Não, Balder. Que isso, cara? Você precisa subir, meu irmão. Por que você vai para a defesa? Você é defesa? Nossa, o Balder é defensor agora, viu, gente? Balder não sobe. Não sobe mais. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, Icardi. Bolão. Vai, Perisite. Posição legal, meu irmão. Vai, meu irmão. Faz o gol, Perisite. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Aqui não adianta querer roubar, não, FIFA. Não adianta querer subir o overall desse timeco aí, não, mano. Aqui é Internacional, rapaz. 3x2, 85 minutos, molecada. Perisite na saída do goleiro. Olha aqui a assistência do Mauro Icardi. Perisite saiu frente a frente, esperou o goleiro sair e deu aquele tapinha. Gol de classe. Tapinha, tapinha, tapinha. Olha ali, rapaziada, aquele tapinha para tirar do goleiro no cantinho. Gol, 3x2. Olha o chutão. Olha o chutão que vira lançamento. Mano do céu. Ah, não acredito. Só falta, só falta. Ah, não acredito. Boa, Randonovic, seu mito. Escanteio perigoso aos 92 minutos, rapaziada. Vamos tirar essa bola daí. Tira de lá, zaga. Tirou o parcial. Tira, afasta de novo. Vai, 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 vai. Vamos tirar essa bola. Aê, rapaz. Termina o jogo. É vitória sofrida da Internacional aqui, moleque. Que isso, rapaziada. Agora eu quero ver como é que ficou aquela tabela, hein, molecada. Quero ver como é que ficou aquela tabela. Vamos ver o que a gente descolou aqui, molecada do céu. Vamos ver aqui, ó. 12 finalizações. Jogamos mal pra caramba, né? Jogamos mal pra caramba. Bem jogou o que o Verona, que achou dois gols aí, ó. 9,3 é a nota da partida do Mauro Icardi, que jogou pra caramba. Agora eu quero ver como é que ficou essa tabela, meus amigos. É o seguinte, rapaziada. Continuamos em terceiro, cara. 71 pontos, um jogo a menos. Ai, meu Deus do céu, que essa liderança tá difícil, cara. Essa liderança tá difícil. Juventus e segundo. Lazio em primeiro, molecada. Lembrando que eles têm 36 jogos e a Internacional tem 35. Temos um jogo a menos e... Ai, tá difícil, cara. Tá difícil, molecada. Mas o sonho continua vivo. O sonho continua vivo. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Compartilha com os amigos. Me adiciona nas redes sociais. Grande abraço. Tchau! Tchau!